FATV São Bernardo está quarentinho e a TV hoje começou de um jeito diferente Bom, como eu estava falando, o programa começou de um jeito diferente hoje Estamos aqui no Barretão Acompanhado, São Bernardo está quarentinho Fiz o vídeo chegando atrasado aí, já uns 15 minutos de jogo Viremos, vamos encontrar meus amigos aí Promessa de bom jogo, dois dos melhores times do campeonato aqui hoje Obrigado por vaga da semifinal Obrigado por vaga! Obrigado por vaga! Estão vendo aí no copo? Pô, vale a pena Pô, foi bom hein Ei, Luiz! Ei, Luiz! Ei, Luiz! Ei, Luiz! Gol e olha não pode ser falado É uma defesa clássica Ei, Luiz! 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 E eu tô indo ontem, né? É a sua pior atrapadinha do que eu fiz, se eu não colocar A, todo mundo vai curtir. Ah, muito mitão, mas igual a qual. Eu tô em segundo, né? Vai logo, filha da puta! Sai do canto de arado, vai embora! É, Eliton, filha da puta, bicha! Ela tem 13 anos. É, Eliton, filha da puta, bicha! Vai! Sério? Bola enfiada, cara do Juventus longe? O que o cara do goleiro, da Santista fez? Abaixou, fez a defesa e o cara do Juventus, tipo, tropeçou nele, assim. Depois do lance, tipo, tava um metro depois. Pênalti. O jogo ontem foi muito louco. Ontem foi jogo dos anos 60. Segundo tempo, os caras da Santista não queriam deixar começar. Meu, ia começar e entrou um cara em campo. Foi expulso. Aí ia começar de novo e entrou outro. Meu, tava muito engraçado. Ano 70, total. Total. Por que eles faziam? Ah, porque tava oculto, meu. O segundo gol foi uma bola que eu achei que entrou. Metade do estádio achou que entrou. Metade, não. Eu achei, no meu ângulo, entrou. Mas o Juiz e o Bandeira deram na hora. E já foi pra cima. Dois minutos depois tem esse pênalti. Aí, meu. Mas não tem que ir, meu. Eu vi o vídeo. Tem muita gente na frente, não dá pra você deduzir. No segundo gol? É. E o pênalti, no vídeo? Pênalti do vídeo não mostra. Só tem o... Tem que mostrar o lance. Bom pênalti no pênalti. Bate mal o pênalti. E na saída tem aquela bola que ele vai driblar o goleiro e driblar. Nossa, é. Ficou a opinião do campus também. É. Vou avisar a cartão da Santista que você tem aqui pra eliminar. O nome da Santista é o Oscar que jogava aqui. Ô, Luiz. O nome da Santista é o Oscar. Vai, meu. É o nome da Santista. É o nome da Santista. É o nome da Santista, tá bom, hein? É, o nome da Santista, hein? É. Vai sair do gol na hora que eu passar ali e eu estiver indo lá embaixo pra voltar pro gramado. Só falta o gol do acesso e eu vi no último minuto igual a Imoji, né? O que? Tava lá em Imoji o jogador que eu batei esse, não tava? Tava. Não, aquele negócio assim, não tá pra acreditar. É o humoroso, é o humoroso. É o humoroso. É o humoroso que eu vou fazer isso. E detalhe, desde aquele jogo, o União só perdeu um jogo. Mal a esse, mal a esse, 2x0. Não, 3x2. Mas cadê o jogo, Dindon? Viva aí! O campeonato do Mal a esse, eu tenho tirado a menina. Mas acho que eles cuidaram o time, né? Ah, que bom. Sim. Mas quantos podiam escrever, cara? 5x0. O Marron tá perdido nada. Ele começou atrás de esquerda, a gente não começou durante esse jogo. Mantém o erro, tirou a manhã jogadora de cima no capítulo 10. E era o que tava mais animado. Foi o Kinho passando o balão no final. Tá no risco. O Kinho, ganhou. Ganhada. Ai porra! Precisa chutar no gol, né? Precisa chutar no gol, né? O que eu acabei de falar? O que eu acabei de falar? Tá na hora que saiu o gol. Não. O que eu acabei de falar? 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 O que é isso? 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 O que é isso?